Se engana quem pensa que no mês de julho não tem quadrilha. O Arraiá do Cerrado começou e a galera fez fila para curtir a festa julina. A gente tenta vir todos os anos e esse ano está muito bom. Nós estamos gostando muito das quadrilhas que vieram, são muito boas e o show está muito bem montado. As quadrilhas fizeram bonito na primeira noite do Arraiá e dançaram ao som da sanfona. 16 grupos goianos de quadrilha participam da competição. Os jurados vão avaliar coreografia, tema, repertório musical, figurino. Durante esses cinco dias vão ser avaliados todos os esquisitos para eleger a campeã goiana do Arraiá do Cerrado. São todas quadrilhas muito boas, são quadrilhas incríveis, então assim, é uma disputa, é uma disputa muito grande. A gente ensaia pra caramba, são muitos meses preparando a coreografia, ensaiando para ficar certinho. E dá um trabalho bem feito, dá uma quadrilha e um espetáculo para as pessoas que estão vendo. São cinco dias de festa com a entrada franca. Até domingo vai ter muita comida típica, grandes atrações musicais e, claro, muita quadrilha. No ano de 1909 nasceu Vidalinho. Oi! Menino! Menino! A gente está dando um espaço muito forte para a cultura e fazendo o papel do turismo, que é gerar emprego, movimentar a economia, manter o coração do nosso estado pulsando com o nosso turismo. Cerca de 20 mil pessoas lotaram a Praça Cívica durante a festa. A banda Falamansa, que comemora duas décadas de carreira e já é tradicional no Arraiá do Cerrado, fez o público dançar muito forró. Essa é a quinta vez que o grupo Falamansa toca aqui no Arraiá do Cerrado. Como é que é? O terceiro ano consecutivo? Pois é, a gente fica feliz em retornar, né? Um ano especial para a gente, comemorando 20 anos de carreira. E você gosta de comemorar sempre um aniversário com pessoas que fazem parte da sua história. E sem dúvida nenhuma, a Goiânia é parte disso tudo que a gente vive e espero viver ainda muito. Nesta quinta-feira, quem se apresenta no Arraiá é Dordival Dantas. Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar. Na sexta, tem Rastapé. E tento sair dessa rotina, não quero não, eu vou rodo de mamãe. Sábado, a dupla de Paulo e Paulino. Você me toca mais o que ele toca. E domingo, quem encerra o Arraiá do Cerrado é o cantor Jefferson Moraes. Tô precisando de ver com a energia, essa bola tocando, me acabo na pinga. Nunca faço ficar sem você, minha menina. Melanie é canadense e está amando a festa goiana. Eu pergunto por que ela gosta. E Melanie diz que é por causa das pessoas e da comida que é muito boa. A canadense ainda diz que as mulheres mais bonitas do mundo estão em Goiás. Ela gosta do frio e a ajuda. E ela gosta do frio e a ajuda. E ela gosta do frio e a ajuda. Vamos ao pessoal do liquidity. É uma época. Por que ela contou para mim? Você pode querer deixar o School to Do Clashever. Entra de cerca. Es площadra de conceito吗? Vamos ao amoromo que tiver desculpas.